O evento já é tradição na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Esta já é a nona edição. Começou nesta segunda-feira, dia 23, e segue até o próximo domingo, dia 29 de janeiro. O objetivo é a evangelização e fazer com que as pessoas se aproximem mais de Deus. A preletora da Palavra de Deus desta segunda-feira, dia 23, foi a pastora Késia Alves, que falou em entrevista qual foi a palavra pregada aos participantes. Nós falamos um pouco sobre a tomada de decisão, né? A pessoa precisa ter atitude. E quando a pessoa tem essa força de vontade de fazer alguma coisa para Deus, a vida dela automaticamente vai mudando conforme aquele, como diz, aquele levantar, né? Não, eu vou fazer. E quando a pessoa toma a iniciativa de fazer algo para Deus, com certeza Deus cuida dele em todos os sentidos da vida. Ter um encontro com Deus, porque quando nós buscamos, nós encontramos, né? Buscar é isso aí. É se levantar, como diz o outro, levantar da mesmice, levantar do eu, como diz, não, eu vou ficar quieto, não, agora eu vou me levantar, vou tomar atitude, e vou para essa campanha do Valdejabocchi. Chega que a pessoa vai ter um verdadeiro encontro com o Senhor, aí sim ele vai levar para casa tudo de bom. A primeira avaliação que eu faço do primeiro Valdejabocchi, que é o primeiro dia, né, do nono Valdejabocchi, é que já foi surpreendente, né? A igreja lotou de pessoas, então é um movimento da igreja que é para beneficiar as pessoas, tanto a população como os cristãos. E eu, como pastor-presidente dessa igreja, eu tenho a grata satisfação de convidá-los, toda a população, para participar conosco dessa semana do Valdejabocchi, porque eu acredito que é o momento que Deus tem um encontro com as pessoas que estão necessitadas de alguma coisa na sua vida. Então é o convite que faço a toda a população. Só para lembrar, a população que é do meio-dia até a uma da tarde, vai até o próximo domingo também, né? Exatamente. Vai a meio-dia a uma hora, exceto no domingo, né? Domingo é só à noite. E também lembrando que é a nona edição e a gente vai dar prosseguimento, não só uma vez no ano, mas mais ou menos umas três a quatro vezes no ano a gente quer fazer esse movimento, que tem impactado vidas aqui na Casa do Senhor. O convite foi feito a toda a população de Confresa e região a partir do meio-dia, às 13 horas. A Igreja Madureira, em Confresa, está localizada na Avenida 29 de Julho. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL